Olá! Sejam bem-vindos de volta a mais uma edição da ESEC TV, aqui na RTP2. Um programa dedicado à cultura e às artes, produzido pela Escola Superior de Educação de Coimbra. O ciclo Café Curto resulta de uma programação com curadoria da Blue House e apoio da Câmara Municipal de Coimbra. Inclui concertos no Café Concerto do Convento de São Francisco. Tomámos um café curto com o músico André Turquesa para nos falar sobre Orgónio, um álbum que viaja pela intensidade das memórias, influências e as suas constantes conjugações. A Câmara Municipal de Coimbra A Câmara Municipal de Coimbra A Câmara Municipal de Coimbra A música começa primeiro, começou muito cedo, eu estudei guitarra clássica, quando era miúdo e daí a coisa expandiu para começar a ter pequenas bandas com amigos de Vila do Conde, na altura, onde eu sou natural. O teatro apareceu mais tarde, mas profissionalmente evoluiu e fez com que eu acabasse por, inesperadamente, começar a trabalhar muito profissionalmente em teatro. Eu acho que vou percebendo com o tempo, eu tenho 34 anos agora, e vou percebendo certas coisas com outra maturidade e acho que há um percurso qualquer nesta ideia deste trabalho do Turquesa que tenho vindo a desenvolver, que ainda está numa fase de evolução e que acho que esses dois universos ainda se vão unir mais. Porque eu sempre separei muitas duas coisas e tinha dificuldade em vê-las juntas. Isso é curioso, até na parte musical, durante muito tempo havia um universo muito mais intimista e reservado, tímido, enquanto que no teatro, se for preciso, vou para a palca e tenho um personagem que é um personagem mais excêntrico e histriónico e, de repente, uma pessoa também se questiona sobre todas essas personagens que temos dentro de nós e essa dualidade e acho que ainda estou um bocado nessa procura. A CIDADE NO BRASIL Eu fui convidado para trabalhar com uma companhia francesa que se chamam os Fouts Barn Travelling Theatre. São conhecidos por ser uma companhia que trabalha com atores que são multifacetados. E eu fui para lá como músico e ator e estive lá a trabalhar quase dois anos e foi provavelmente das experiências mais intensas que tive, tanto pela questão de estar fora do meu país e por trabalhar com um universo tão rico que me deu a oportunidade de viajar pela Europa toda e conhecer pessoas fabulosas. Foi um crescimento enorme para mim essa experiência. E ao mesmo tempo, para o bom e para o mau, porque também me fez a determinada altura sentir que eu estava a dar tanto de mim e que aquilo exigia tal forma de mim que as ideias que eu tinha das coisas que eu queria fazer minhas estavam um bocadinho a... e depois essa ideia foi-se intensificando quando nós chegámos ao final de uma das turnés. Eles perguntaram-me se eu estava interessado em continuar, depois iam evoluir com um novo projétil. Nessa altura disse que fazia intenções de voltar para Portugal porque tinha esta ideia na cabeça de finalmente me focar no meu projeto a solo. E abandonei essa grande aventura para começar outra. Vou-vos cantar um tema que também pertence a este álbum, Orgónio, que se chama O Pescador e é um poema da autoria do Valdeiro Hugo Mãe. Ele deu-me vários poemas de um novo livro de poesia que ele estava prestes a lançar para escolher um e depois cantar num evento que ele ia organizar. E assim foi, assim o fizemos e depois mais tarde eu é que propus que esse tema fizesse parte do álbum Orgónio e visto também ser um tema que tem uma relação familiar e próxima com uma terra que nos é dos dois que é do que pertence aos dois, que é a Vila do Conde e Caxinas e a sua tradição de pescadores e a relação com o mar. A Vila do Conde e Caxinas Se cansem e viviam Este é o corpo muito amado A Vila do Conde e Conde e Conde e Conde A Vila do Conde e Conde e Conde e Conde A Vila do Conde e Conde e Conde e Conde e Conde e Conde e Conde A Vila do Conde A Vila do Conde e Conde e Conde e Conde e Conde e Conde A Vila do Conde e Conde e Conde A Vila do Conde e Conde e Conde e Conde e Conde A Vila do Conde e Conde e Conde A Vila do Conde e Conde e Conde e Conde e Conde A Vila do Conde e Conde e Conde e Conde A Vila do Conde e Conde e Conde e Conde e Conde e Conde A Vila do Conde e Conde e Conde e Conde A Vila do Conde e Conde e Conde e Conde A única coisa que faço é todos os dias acordar e refletir um bocadinho mais, continuar a compor, a praticar, a manter a minha rotina e deixar que o tempo depois naturalmente acabe por me dar respostas sobre as coisas que fazem mais sentido. E hoje em dia o que tem feito mais sentido é ir partilhando aquilo que vou fazendo e ser uma construção mais de feedback das pessoas que me rodeiam, enquanto que antes era uma coisa mais fechada no meu cockpit, hoje em dia já começo a sentir muito essa vontade de ir partilhando e logo como se a coisa, ela ainda está em construção, na verdade é como isto que eu fiz hoje, está em construção, não é? Porque está sempre em construção, eu acho. Eu gosto muito dessa ideia de que as coisas nunca estão fechadas, assim como nós, pois. Muito obrigado. Os caminhos do cinema português percorreram a cidade e cumpriram a 27ª edição. Assistimos à cerimónia de entrega de prémios brindada com a exibição inédita da cópia restaurada de Três Dias Sem Deus, de Bárbara Virgínia. O balanço é bastante positivo na medida em que conseguimos regressar com um modelo mais compacto que o ano passado. Não tivemos de andar a alterar tudo o alinhamento como o ano passado e podemos estar efetivamente juntos na cultura sem estarmos separados por medidas. Estou parafraseando o slogan do ano passado. Aquilo que conseguimos foi uma programação extremamente diversa dentro daquilo que é o aspecto do cinema português, dando muitas oportunidades de conhecer tanto o cinema que é feito em academias, um cinema mais experimental, mas também de retrospectiva ou de homenagem, e depois tudo aquilo que é uma produção, digamos que profissional, que passa pela seleção de caminhos. E é nesse sentido que estamos muito satisfeitos por vermos aquilo que é a produção que é feita de forma descentralizada, seja nos Açores, seja no Porto, a Norte, no resto do país, mas também aquilo que é possível pelo cinema português, na sua plena diversidade, dar a conhecer novos intervenientes, novas revelações que possam, de alguma forma, revolucionar a linguagem do cinema e, sobretudo, aproximar o público daquilo que é a nossa arte nacional. Está tudo no silêncio. A gente ainda subia às portas a bater de manhã, e via as crianças a brincar aqui. Ficámos todos separados uns dos outros. Ai, tristeza tão grande isto. Bom, A Nossa Terra, O Nosso Altar é o meu primeiro documentário longo. Acompanhou os últimos seis anos do bairro do Aleixo, no Porto, que era suposto ter acabado em 2013, com o anúncio do ex-presidente da Câmara, Rui Rio, e o processo acabou por prolongar-se durante seis anos. Isto era algo que eu não sabia do início, portanto, eu no início achava que ia filmar os últimos seis meses do bairro e, portanto, encarei uma comunidade com alguma urgência de mostrar quem é, antes dela desaparecer. Descobri um bairro que não era bem aquele bairro que me faziam acreditar ser o bairro do Aleixo, mais conhecido como o Shopping da Droga no Porto, na altura. Descobri uma comunidade que sofria de uma série de fraquezas sociais, económicas, que os levavam a ligarem-se muito, em termos de comunitários, porque eram deixados de parte, por parte da cidade, sem trabalho, sem amigos, sem contactos. E, portanto, a vida levava-os a uma criação de uma espécie de gueto. Então, o meu filme é um documentário onde tive a oportunidade de acompanhar, durante um ano, um curso de praças fuzileis. E acompanhei as provas de acesso até à imposição de boinas. E é o meu primeiro documentário. Já tinha realizado outros filmes em contexto académico, de animação. Este é o primeiro que eu faço mesmo só com imagem real. E eu acho que nós pensamos que conseguimos controlar tudo, mas é como se cá, a minha prima acaba por ser algo que eu faço. Ora bem, é daqueles filmes que eu conto a história, estrago tudo. Posso apenas dizer que é um tributo aos védios e clássicos thrillers. Isto é, é uma ideia que surge de contar uma história com um só ator, num só plano, num só local. Primeiro na rádio, depois na caixinha mágica, Emanuel Raposo foi voz amiga de milhares de açorianos durante 30 anos. Tendo pertencido à banda de alguns dos maiores músicos continentais da atualidade, como Rui Veloso, eu atuado ao lado do conjunto Trovante, caso para dizer... Corta. Desculpa. Sabe o que é? De atuar como Rui Veloso, eu atuado ao lado do conjunto... O conjunto tocava aqui, eles estavam lá... É um documentary, que se situa numa época muito particular da produção e da história da produção audiovisual nos Açores, e acaba por servir-se desse universo para contar a história de um apresentador de televisão, que na sua última semana de trabalho começa a ter alguns problemas com a ideia da aproximação da finitude da sua carreira. Em alemão, motor, arménio, maio. Em búlgaro, niana. Em catalão, mareio. Em chinês, mochi. Em dinamarquês, mochi. Em francês, mé. Em grego, moderno. Em abai, imã. Em hindu, maio. Em inglês, maio. Em latim, mata. Em talandês, maio. Em português, maio. No contexto do cinema português, neste momento, e depois de todo o trabalho, e depois de toda a resiliência que foi precisa para fazer este filme, é muito, muito importante. E sentimos que estes prémios são muito esperançosos para pessoas que estão a começar a fazer filmes e que às vezes não têm todas as condições para fazer um filme, porque este filme começou humildemente, com meios de produção bastante barcos, e sentimos que é um filme de uma segunda, uma segunda, um segundo filme, portanto, de uma pessoa maravilhosa que começou, fez uma curta e arriscou-se a fazer esta longa. Portanto, é um filme que nos traz esperança para o que vem aí de novas pessoas a fazer filmes e isso é muito bonito. Alcindo Monteiro caminhava sozinho na rua Garrete, quando foi alegadamente agredido até à morte pelos sequins. Foi um prazer enorme estar aqui, fazer parte deste júri, no Festival Caminhos, do cinema português. É muito, muito rico mesmo o cinema português. Eu tive acesso a 41 filmes muito diversos, curtas, longas, documentários, animações. Foi realmente um panorama muito, muito heterogêneo, muito bonito, muito forte. O filme Alcindo é um documentário que procura falar sobre uma memória traumática da história da cidade de Lisboa, que é o dia 10 de junho de 1995. Esse dia é um dia muito marcado da história do bairro Alto. Foi um caso, um enxamento bárbaro, um genocídio, poderíamos dizer, feito por neonazis no bairro Alto. É especialmente interessante estar aqui hoje, hoje é dia 20 de novembro, e como o grande premiado da noite lembrou, 20 de novembro é o dia da consciência negra no Brasil. Então, como produtora brasileira, fiz várias coproduções, coproduções inclusive com Portugal. Foi muito bonito estar aqui nessa noite e premiar o grande prêmio ser um documentário que trata justamente sobre o racismo. Então, o filme Alcindo, que foi o grande premiado da noite, realmente me emocionou e me tocou muito. Os Três Dias Sem Deus, digamos assim, é o concluir da terceira mostra do Programação. Isto é um ciclo que não é inócuo, que procura, sobretudo, recuperar e aproveitar as oportunidades da digitalização do património nacional cinematográfico e, a partir daí, procurar dar instrumentos de leitura sobre esse património, sobre aquilo que são esses movimentos e a forma como eles se desenvolveram e, depois, como é que o estilo de cada um destes cineastas vem influenciar o cinema português contemporâneo. Nós recebemos mais de 350 filmes portugueses. E isto é uma estatística que vai muito além daquilo que são as estatísticas oficiais. Há muitos filmes a serem realizados em escola, há muitos filmes a serem feitos sem qualquer tipo de condições profissionais, isto é, por livre e espontânea vontade de quem quer fazer arte neste país. E isso deixa-nos muito motivados porque partilham da mesma caroice que nós pelo cinema português. Isso é fantástico e, obviamente, que é um dos pontos que nós levamos todos os anos. Chegamos ao fim desta edição, mas marcamos encontro já no próximo programa, aqui, na RTP2 e RTP Play. Até lá, fico o convite para acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais. Obrigada pela vossa companhia. RTP2 e RTP2 e RTP2. RTP2 e RTP2. RTP2 e RTP2. 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 RPS2. RTP2. Legenda Adriana Zanotto